Essa canção foi feita para um grande amor inexistente da minha vida. Ela surgiu do nada e partiu do nada. Você é a luz que iluminou o meu destino Sem você não sou mais nada que um menino A sua vida significa pra mim muito mais do que uma vida A sua vida significa pra mim muito mais do que uma vida E se você não voltar Ninguém vai chorar Só você vai poder Você é a luz principal dos meus sonhos ancestrais Oh, ancestrais Oh, ancestrais Oh, ancestrais Oh, ancestrais Minha garota Meu amor Minha garota Meu amor Minha paixão Minha garota Minha garota Minha garota Minha garota Minha garota Minha garota